No mês de fevereiro, o deputado Marcelo Sobral assumiu a presidência da Comissão de Agricultura da UNALI, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Ao vivo do plenário, a repórter Tayara Silva conversa agora com o parlamentar sobre o seu início de trabalho à frente da comissão. Muito boa noite, Tayara. Boa noite, Cival. Boa noite a todos. Olha, essa posse aconteceu mês passado lá em Brasília. E o Marcelo Sobral, na gestão passada, ele foi vice-presidente desta comissão e agora se tornou o presidente da comissão lá da UNALI de Agricultura. Um passo muito importante. A gente sabe que o estado de Sergipe é um grande produtor. A gente vem no estado agro, inclusive com recursos do nosso governo, inclusive o do platô do Neópolis, tem o projeto de irrigação, ou seja, o estado de Sergipe é bastante contemplado e o deputado Marcelo Sobral também criou a frente parlamentar da agricultura, não é isso? Boa noite, deputado. Isso aí. Boa noite, Cival. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham aqui na TVLS. Pois é, como o senhor bem falou, eu na verdade era vice-presidente da comissão de agricultura da UNALI. O presidente era Adolfo Brito, que é um deputado experiente, um deputado que tem oito mandatos de deputado estadual. E saiu, teve que se desligar para assumir a presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E fez a indicação do nosso nome, eu ainda é um deputado de primeiro mandato, mas fizemos um trabalho muito bom enquanto ele presidente, eu vice-presidente. O tema proposto pelo deputado Adolfo Brito foi reservação de água e perímetros irrigados. Porque no Rio Grande do Sul, a gente sabe que nos últimos quatro anos, vem sofrendo muito com a seca, então eles vêm perdendo muitas safras lá de arroz, de grãos, de tudo que eles fazem lá devido à seca. Então ele escolheu esse tema e eu como vice-presidente propus que a visita técnica fosse feita aqui no estado de Sergipe. Porque nas minhas argumentações eu disse que ninguém mais entende da seca do que os nordestinos. E nós sergipanos, então, nós temos essa cultura de conviver com a seca, de produzir com a seca. Então eles vieram aqui em novembro, foi feita uma comitiva da Comissão da Agricultura da Unali, vieram os deputados do Rio Grande do Sul, deputados de outras localidades, vieram aqui para o estado de Sergipe, passaram aqui conosco três dias, três dias muito proveitosos, onde eu os levei para conhecer a barragem Jacaré Curituba, a barragem, a barragem, levei para Cana e Dé de São Francisco, onde tem os perímetros irrigados lá da Califórnia. Eles ficaram encantados com o que nós fazemos aqui, com as águas da barragem, com as águas do Rio São Francisco, num ambiente tão árido que a gente tem, tão seco que a gente tem. E a gente produz hortifrutos, grangeiros, nós produzimos frutas para exportação, nós produzimos água de coco para todo o mundo, para todo o Brasil e para todo o mundo. Então eles ficaram super encantados, levaram muitas experiências nossas aqui. E ele hoje, como presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul, colocou como seu tema, cada gota conta. Isso porque ele viu que o que nós fazemos aqui no estado de Sergipe, com muita pouca índice pluviométrico, com muito pouca chuva, nós conseguimos produzir. Então eles levaram os nossos projetos daqui para o Rio Grande do Sul. Para vocês terem noção, tem 15 dias mais ou menos, que o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, ele disponibilizou 3 bilhões de reais para investimentos em irrigação, em períodos irrigados, lá para o Rio Grande do Sul. Então eu fico muito feliz pela contribuição que nós demos, enquanto vice-presidente ainda. E foi isso que gerou a indicação do nosso nome, para o presidente dessa tão importante comissão. A ONALI, que é a instituição representativa de todo o Brasil, de todas as casas legislativas do Brasil. Nós somos mais de 1.040 deputados estaduais, todas as assembleias do Brasil fazem parte. Então existem 14 comissões, e eu presido uma delas, que é a Comissão da Agricultura, que é a comissão que eu me identifico, é uma das bandeiras que eu luto, que eu brigo, que eu vou continuar durante o meu mandato, trabalhando muito, que é a da agropecuária e da aquicultura, porque nós somos o menor estado do país, mas com um potencial muito grande. Nós temos o Rio de São Francisco, nós temos um povo trabalhador, um povo que acorda cedo para trabalhar, principalmente na lavoura. Então é uma bandeira que eu vou levar para o meu mandato, e vou trabalhar cada vez mais agora como presidente da Agricultura da ONALI. E também criamos, recentemente, como você falou, a Frente Parlamentar da Agropecuária e Aquicultura. Porque nós precisamos defender, realmente, a agropecuária, aqueles pequenos, médios e grandes produtores também do nosso estado. Então nós criamos essa frente para fazer essa interlocução entre o produtor, entre o governo do estado, entre o poder legislativo, para que a gente possa criar incentivos, criar cada vez mais benefícios para nossos produtores, porque a gente sabe da capacidade que nosso estado tem de produzir, e não é pouco, é muito. Muito obrigada, deputado, pelas informações. E sabendo aqui que o nosso estado, são 231 mil pessoas ocupadas nesse setor agro, ou seja, um grande potencializador.